Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para nós vermos as primeiras faces confirmadas para investigarem na DLC 2.0 do PES 2021. Pessoal, irei mostrar para vocês, são muitas faces, são quase 20 se não me engano. Então fica ligado até o final do vídeo que hoje eu vou mostrando para vocês todas essas faces uma a uma. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal para eu perder os próximos vídeos. Vou tentar fazer um vídeo curto e rápido hoje, vou tentar trazer ao longo dessa semana todas as informações da DLC que sairá na próxima quinta-feira para todos nós que irá a DLC 2.0. Já temos muitas informações confirmadas que eu vou basear em duas partes. Mas saio hoje em um próximo vídeo segunda-feira, então fica de olho no canal para não perder nada, tranquilo? Então sem perder tempo, pessoal, vamos olhar para o vídeo. Bom, rapaziada, estamos aqui no Twitter. Sim, galera, no Twitter, é claro, estou no Twitter do TheViper12 que ele liberou todas as suas faces no Twitter dele. E na verdade são faces que serão recolocadas, né, galera? Os jogadores que serão recolocados novamente no game e já acompanhará a lista das 160 novas faces. Então vou mostrar para vocês aqui 20 faces novas que irão chegar nessa próxima DLC, tranquilo, pessoal? Então, mano, muito bacana, show de bola. Eu vou mostrar para vocês todos esses jogadores. E temos jogadores muito conhecidos nessa lista, né, pessoal? Então, mano, show de bola, show demais. Lembrando, vai lá no Twitter do TheViper12 que ele sempre está soltando muitas informações sobre pés, tranquilo? E vai lá e segue ele para ficar sempre por dentro de tudo. Primeiramente, estamos aqui com as faces do Colt e do Thomas Tavares, né, pessoal? Então, duas faces sensacionais aqui, ó, essa face aqui dele e essa face também digitalizada. Muito bacana que serão recolocadas novamente no jogo, né, pessoal? Eu sinceramente não conheço esses dois jogadores, mas pela sua qualidade de face já dá para ver que sim, será algo muito bem acrescentador ao game, né, pessoal? Então vamos aqui prosseguir. Aqui, obviamente, como nós já esperávamos, teremos a face nova. Não a face nova, mas a face recolocada do Ansulfat, que aqui sendo representada só face real, mas a face que será colocada será um padrão muito semelhante à real, né, cara? Que é a que vocês já lembram lá do PES 2020, né, pessoal? E também do Fábio Silva, né, galera? A nova face do Fábio Silva e o Ansulfat com a sua mini face, como aqui é descrito também, a sua face também será colocada, né, galera? E também o Fábio Silva terá a sua face colocada no game, a face bem bacana, sensacional. Aqui na próxima lista temos as faces do Peter Savicic, e também do Edmond Tatsouba. Eu não sei se a minha pronúncia está correta, mas aqui duas faces muito bacanas, faces sensacionais, que estão sendo mostradas aqui com o grau de qualidade um pouco mais baixo do que nós iremos ver no game, mas já dá pra nós termos uma primeira ideia de como serão as faces. São faces vazadas, né, pessoal? Então por isso que não está com a qualidade muito boa, né, como será representada no game, está com a qualidade um pouco embaçada, mas já dá pra nós termos a ideia de como será descrita no game. Então duas faces muito bacanas, né, galera? Eu curti pra caramba. Aqui também temos a face do Mônaco, né, pessoal? Benoit Badiachael, eu não sei se assim pronuncia esse nome, e Alex Kral, né, pessoal? Então temos aqui duas faces, eu não me engano, essa daqui do Mônaco eu já vi esse jogador também, e aqui outro jogador também, muito parecido com o David Luiz, sua versão mais jovem, receberam também mais faces. Então, mano, show de bolas, show demais, duas faces muito bacanas também serão colocadas no game. Aqui também temos o jogador do Manchester City, Eric Garcia, que muito contado, ser contratado pelo Barcelona, também terá uma face recolocada, e também uma face que será regressada, uma face recolocada, é a do Anthony, né, cara? Jogador brasileiro, né, pessoal? Que, se não me engano, ele foi retirado do game, que ele está até então na equipe do Ajax, então ele será colocado na equipe do Ajax com a sua face, que até então foi colocada, se não me engano, lá no PS 2020, que é uma face muito bacana, uma face muito legal e muito realista. Vamos aqui continuar, né, pessoal? Agora aqui mais um jogador do campeonato brasileiro, não sei se ele ainda se encontra no Fluminense ou no Grêmio, não sei qual equipe que ele joga, o Kai Henrique, mas é um lateral muito habilidoso, que terá também a sua face recolocada no jogo, e também ele não lembra quem é esse jogador, né, pessoal? Então outro jogador também que ele não lembra qual é, mas aqui também uma nova face será colocada no jogo, então, mano, muitas, muitas faces novas recolocadas. Aqui temos mais algumas, né, pessoal, que é a face do Germán Dennis, que se não me engano ele é goleiro, não sei, eu acho que não, né, cara? Mas eu já vi ele na Master League em jogadores livres e também do Mark Hutch, que esse jogador aqui já tem uma qualidade de uma face um pouco mais atualizada do que essa, por exemplo, dá pra ver claramente que essa é uma face mais nova do que essa, mas são sim faces muito boas, muito, principalmente essa, é claro, uma face muito show de bola, essa face aqui ainda não tá lá naquele grau tão realista como as faces novas que a Konami costuma colocar, mas é uma face bem legal, quanto mais faces atualizadas, melhor é. Aqui, é claro, não poderia faltar a nova face do Arjen Robben, não a sua nova face, né, pessoal, mas como vocês sabem, ele virou, voltou a ser um jogador profissional, ele voltou a jogar pela equipe do Groningen da Holanda, ele voltou atrás da sua aposentadoria, então sim, já a sua face será recolocada no jogo, uma face escaneada do Robben, sensacional, fenomenal, que se não me engano já foi colocada, já no próprio PES 2020, né, pessoal, quando a equipe do Bayern virou, sim, parceiro oficial do PES, e a sua face nova foi colocada, infelizmente após isso, ele anunciou sua aposentadoria, e foi, infelizmente, retirada, mas sim, será recolocado novamente o Arjen Robben no game, com a sua nova face digitalizada. Aqui também outra face, né, pessoal, que está aqui, é do Hashim Mastor, né, pessoal, eu lembro muito desse jogador, que ele era promessa no FIFA, né, cara, esse cara aqui, mano, eu lembro muito dele disso, eu depois nunca mais vi ele, né, cara, nunca mais vi ele no cenário do futebol, mas sim, o Hashim Mastor está de volta no PES 2021, sua face também será recolocada, uma face muito bacana, e de muita qualidade, é claro, como vocês podem ver, com a qualidade um pouco baixa, muitos pixels e tudo mais, mas já dá para nós termos uma ideia de como será retratada no game. Aqui também outro jogador, que eu não sei se ele ainda atua por essa equipe, mas eu lembro muito dele jogando pelo Galatasaray, né, que é o Nurisain, eu não sei se ele ainda está jogando pelo Galatasaray, provavelmente não, mas ele será recolocado no game com a sua face também, que é um pouco antiga, mas é uma face muito bacana, uma face sensacional aqui, ó, show de bola, show demais, uma face bem bacana, que será recolocada novamente no Pro Evolution Soccer. Aqui temos quatro faces, um conjunto de quatro faces, né, pessoal, vamos aqui enquadrar certinho para vocês verem, aqui temos o Ener Valencia, se não me engano, ele é equatoriano, né, pessoal, então o Ener Valencia, grande jogador, muito cotado de chegar na equipe do Vasco, né, pessoal. Aqui também temos o Bimikel, nigeriano, né, galera, o Bimikel, muitos, muitos tempos atrás, né, quem viu lá a Copa de 2010, lembra muito bem dele, e também temos aqui Edwin Cardona, colombiano, e também o Farman, goleiraço da Alemanha, então quatro jogadores também, e serão colocados suas faces novamente digitalizadas no jogo, faces sensacionais. Aqui temos o Maxens Kakeret, eu não sei se assim pronuncio o nome dele, mas a face dele tá muito bacana, né, velho, tô vendo aqui que a face dele tá sensacional, né, galera, curti pra caramba essa face desse jogador, que ficou show de bola. Aqui temos também o William Saliba, outro jogador também, que se não me engano, foi uma das últimas faces a serem colocadas no PES 2019, ano de 2020, mas é uma face muito bacana, que também será colocada novamente no jogo, e será muito bem-vinda. Bom, pessoal, a princípio foi isso, foram essas faces divulgadas pelo The Viper 12, que eu curti pra caramba, essas faces que ele postou lá no seu Twitter, e eu achei bem legal trazer pra vocês, tem algumas faces também que foram confirmadas através do PES Mobile, né, pessoal que também chegaram, foram atualizadas no PES Mobile, isso também já indica que será atualizado também no game, e eu vou trazer pra vocês ainda essa semana sobre esse vídeo, falando sobre esse jogo, que já indica alguns fatores do que será surgido na DLC 2.0, um vídeo mais completado pra falar sobre os outros pontos. Nesse vídeo eu utilizei extremamente pra falar sobre as faces recolocadas no game novamente, e faces também novas que foram sim resgatadas de versões anteriores, que serão colocadas, confirmadas, chegarem na DLC 2.0. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, né, pessoal, também se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês, nas próximas semanas, inclusive nessa próxima semana, que irá sair na DLC 2.0 do PES, e ficando por aqui, pessoal, até a próxima, e falou! E falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.